Bem-vindos, gente linda! Sejam bem-vindos aqui, é o título mais esquisito da história, pelo menos do meu canal, Por que mal-educados? Então, mal-educados porque com a minha esposa a gente respondeu as suas perguntas, mas a gente simplesmente esqueceu de falar bom dia, de falar bonjour, olá, tudo bem, de introduzir o vídeo. Então, eu tô fazendo isso agora. Sejam bem-vindos, vamo lá! Então, Lu, a gente tem perguntas dos meus queridos seguidores. Ó, essa aqui, acho que você já respondeu, né? Sua esposa tem ciúmes de você? Não, não sou muito ciumenta. Por que isso, inclusive? Porque a brasileira, em geral, é ciumenta, né? É, mas eu acho que a questão do ciúme é segurança, é controle, é querer que o outro tenha um comportamento pra ter certeza que ele não vai escorregar e tal. Eu não tenho esse perfil, né? E eu sou ciumento? Um pouquinho. Não. Mas é um ciúme diferente do nosso. O ciúme do Paul é assim, você tá dando atenção demais pro telefone, você tá dando atenção demais pras crianças, você tá dando atenção demais pras suas clientes. Exatamente, é. É mais na questão do atenção, mas se você voltasse a meia-noite falando assim, eu tava com o Rodrigo, aquele italianão... Tão maravilhoso. Sem problema. O maluco é brabo! O que vocês mais sentem em saudade da França? Sabendo que a Lu morou 17 anos lá, tá? Ah, eu acho que as festas francesas, assim, onde a gente encontra pessoas do mundo inteiro. Nova York tem um pouco disso também, mas São Paulo... Desculpa aí. Não, São Paulo não tem... Desculpa aí pra nós, meros mortais. São Paulo não tem nada pra perder nem desejar. O problema nosso é o f***. Eu acho que assim que você desaparecer, São Paulo vai ter uma concorrência boa aí com o Paris. Então, quem quiser convidar a gente pra umas festas maravilhosas, pode convidar. Obrigado por ter pronunciado a palavra f***. Vai desmonitizar o ouvido. Acabei de perder uns 500 reais aí. Então, no meu ponto de vista de saudade da França, eu sinto da comida e da organização, inclusive do urbanismo. Uma coisa que eu gosto muito na França é que as cidades são bem planejadas e bem preservadas. Até pelas normas, você não pode construir o prédio de qualquer jeito. E a parte de paisagismo deles é fantástica. Tem uns jardins, assim, no mês 14, sei lá de quem. É, legal. Os francês beijam de língua ou é igual os americanos que não beijam? Então, pra quem não sabe, em inglês, em língua inglesa, o beijo de língua se chama French Kiss. Então, acho que já respondeu a pergunta. Já respondeu. Eu não sei como aconteceu antes, acho que as pessoas beijavam sem língua. E aí tem um cara que fala assim, e se eu botar a minha língua assim? E o pessoal fala assim, faz de novo isso aí que você fez? Gostei. Gostei. Pô, vocês têm cidadania brasileira? Gostariam de ter? Então, você tem, né? Eu tenho. E ela não tem a francesa, inclusive. Não tem. Morou 17 anos, mas não tem a francesa. A gente tem que voltar a morar na França pra eu ter a francesa. Mas eu acho que o preço é muito alto. Não tô falando de dinheiro, o preço de qualidade de vida. Porque eu gosto muito de viver aqui. Então, deixar a nossa qualidade de vida aqui pra ir morar lá, eu toparia. Mas eu acho que o meu marido não pagaria esse preço. Não. Eu gosto muito do Brasil. E eu não peguei a brasileira porque eu só ganharia o quê? Eu poderia me apresentar pra cargos políticos, mas não é a minha intenção. E também eu poderia votar. Mas isso eu vejo como mais um dever que um atributo, né? É fácil conquistar um francês? Pra brasileira, eu já falei isso nesse canal. É fácil porque... Nesse canal, por isso que eu tava sendo entrevistado por um jornalista aleatório. Porque brasileira... A não ser que a brasileira não deixou de ser brasileira. Mas se ela for brasileira, as francesas não são, assim, espontâneas, brincalhonas. Não rela ninguém. Olha, quando eu vejo as minhas amigas brasileiras na França, rela os franceses e eles estavam achando que estavam querendo namorar com eles. E eles falaram, nossa, a minha câmera... Mas não fiz nada. Falei, você relou. Inclusive, a Lu, a Lu, é o trabalho dela. Você fez um doutorado de linguística na França, que serviu pra nada. Porque aqui você acabou virando coach. Mas peraí. As pessoas têm muito preconceito com essa profissão. Porque tem muita gente que faz uma coisa errada também. É, mas eu também sou escritora, sou palestrante. Não, ela é coach, mas do coach... Bom, do coach que ela ajuda mulheres. Só que as consultorias dela são só na França, inclusive online. Ela ainda não tem uma atividade no Brasil. Mas ela ajuda, a Lu ajuda mulheres que têm dificuldade a criar relacionamentos saudáveis, né? Exatamente. Eu ajudo antes delas conseguirem encontrar alguém, pra elas conseguirem estar prontas pra construir alguma coisa legal. E depois, quando elas já encontraram alguém, pra conseguir justamente dar certo essa construção, que a gente fala que é a criação do vínculo. Todo mundo se preocupa, tô apaixonada. Eu vou falar assim, não, vamos pro outro lado. Vamos ver se você consegue criar vínculo. Por que você deixou de ser modelo? Eu deixei de ser modelo porque eu sofri uma sede sexual. Eu fiz uma sessão de foto e o cara, sob o pretexto de arrumar, ele colocou as mãos onde não podia. Eu vi mais podridão nisso em dois anos de carreira de modelo do que em 25 anos antes. Eu tenho 30 hoje. Eu vi sindicato corrupto, eu vi dono de agência enganador, eu vi agência assediador. Eu vi de tudo, eu vi de tudo. Então, é uma área difícil. E também, vamos falar a verdade, eu era modelo de série D. Eu não sou bonito o suficiente pra receber cachês de 3 mil. Ó, se vocês tiverem um cachê de 10 mil, precisam de propaganda da Ferrari, olha o meu marido. Não, aí eu faço, aí eu faço. Mas na verdade, você ganha muito mais dinheiro sendo influencer do que sendo modelo. Porque sendo modelo, tu vende só sua imagem. Sendo influencer... Vende a imagem dos outros. Tu vende o seu potencial de fazer as pessoas comprarem. Só que o meu problema é que eu sempre recuso, porque várias marcas já me falaram, mas só que eu boto sempre um orçamento muito alto, porque eu não quero que o meu canal vire uma coisa muito comercial. Eu não quero passar a sensação que eu estou só querendo vender coisas. Bom, perfeito, Lu. Vamos gravar agora um vídeo sobre dicas que você vai dar para mulheres brasileiras. Que dia? Agora. Nesse vídeo ou em outro? Não, vai ser outro vídeo que a gente vai gravar agora, se você quiser. Ou a gente vai almoçar. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Obrigado, gente. Inscrevam-se e sigam no Insta também. A gente está crescendo bastante no Insta também. Se você tiver menos de 18 anos no TikTok, tem bastante gente. Ou se você jogar Free Fire, funciona também. Também. Obrigado, gente. Amamos vocês. Um beijo.